Olá a todos, boa noite para a Cat, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, o vídeo de hoje é muito bom. Você que está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua presença, aproveita e se inscreva no nosso canal, clique no botão do lado, um sininho, para você ser notificado de novos vídeos, tá legal? Aproveita e faz um like para dar uma força ao canal. Se tem dúvida, deixe na seção de comentário que nós vamos te responder rapidamente. E importante, tem um número aí, faça a consulta conosco para resolver seus problemas, entendeu? 5532-99184-8102, é o nosso WhatsApp. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito, se você precisar e necessitar de uma transferência internacional, está fora do Brasil, sem problema, há sistemas para isso, o Esterone, o Paypal e outros sistemas. Importante também, você está lamentando alguma coisa, triste, existem rituais para você. Traga para nós a situação e vamos buscar a melhor forma, com orientações espirituais, de tirar você desse brejo, essa lama e você parar de chorar e de se lamentar. Pare de lamentar porque não vale a pena. Vamos ao ritual de hoje. Meu nome é Pai André Silva e hoje eu vou te passar um ritual muito bacana e especial. Você quer uma cruel separação mesmo, um negócio macabro, bacana mesmo, para ficar o fim de amizade, fim de relacionamento? Não importa o motivo, o negócio é que você precisa, quer e deseja. Pomba, gira, sete punhais, vai te ajudar, é pancada pesada mesmo. Nesse ritual, pede-se, por favor, se você puder, acende uma vela para firmar seu anjo da guarda antes. Tem um ritual nosso aí que explica como fazer isso. Procura o vídeo aí, ou então é simples, é uma vela branca, um copo d'água com sete colheres de açúcar, firme para o seu anjo da guarda, pode rezar sua oração, enfim, pode te proteger porque é a energia pesada que você vai puxar agora. O que você precisa desse ritual? Sal grosso, uma vela branca, um prato branco, tá legal, um copo de vidro, sete pimentas que você vai escolher, pode ser malagueta, dedinho, moça, qual for, sete alfinetes, tá legal, e uma fita preta. O ritual é macabro. Como que a gente vai fazer isso? Primeira parte do ritual, vou mostrar para vocês como fica a coisa. Você vai pegar sete pimentinhas, vai passar o alfinete nas pimentas, aqui ó, fica dessa forma. Fica o alfinete, sete pimentinhas, dessa maneira aqui, você vai colocar sete alfinetes. Você vai pegar o copinho de vidro, vai concentrar no nome do abençoado que você vai ferrar, e da abençoada que você vai ferrar, você não vai precisar de escrever o nome deles, não. Mas você tem que estar em pensamento, vai para um lugar tranquilo na sua casa para fazer o ritual, pode ser qualquer horário, qualquer dia, qualquer lua, qualquer momento, tá com raiva? Essa energia aí, tu vai canalizar e vai ser boa. Sete facadas vai te ajudar, tá legal? Ouve, desculpa, sete punhais vai te ajudar. Sete facadas é outra. A pomba gira, sete punhais vai te ajudar nesse ritual, muita força. Você vai colocar cada um desses alfinetes com a pimenta, vai pensar o nome das duas pessoas, pensar ou falar, você vai falar fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Pode repetir a mesma coisa, fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar, foi dois, né? Fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Vamos para quatro, fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Quinta, fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Sete vezes você colocou aqui. Agora a parte importante, é a pomba gira sete punhais. Então, olha só, vou colocar aqui na frente para vocês entenderem bem. Aqui está o sal grosso, tá? Está o sal grosso. Você vai precisar, para colocar o sal aqui dentro, uma faca de ponta, um punhalzinho. Você vai pegar sete poquinhos aqui, sete poçãozinhos aqui, pode ser pouca coisa. Uma, duas, está entendendo? Três, não importa a quantidade, é sete vezes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Está bonitinho aqui. Ao colocar isso aqui, colocou sete vezes aqui, você vai misturar com a ponta do punhal, sete vezes aqui no sentido. Aqui vai falar o nome dos dois. Vocês dois, fulano de tal e cicrana, vocês vão se separar. Vão se separar. Roda sete vezes. Vamos lá. Rodou, vou e é, rodou sete vezes aqui. Bacana, perfeito. O ritual está todo canalizado, está bem. Você tem consciência, você quer realmente separar essas duas pessoas. Agora, você vai pegar a fita preta, tá bom? Vamos pegar essa fita preta aqui. Presta atenção no detalhe. Um pedacinho de fita, tamanhozinho considerável. Você vai pegar essa fita e vai colocar aqui dentro, dessa forma aqui. Nada de dar nozinho, nada de dar voltinha, nada legal. É bagunçado mesmo aqui, as duas pontas por lá de fora. Colocou aqui, agora está bonitinho. Entendeu bem como é que é a coisa, está desse jeito? Agora, nós vamos acender a vela, tá? Vamos acender a vela bonitinha aqui. E você vai finalizar esse ritual, simplesmente firmando essa vela, com a mão esquerda, ela acesa. Você vai fazer esse movimento em cruz, uma vez só. E vai dizer o seguinte. Ó, pombagira, sete punhais, encomendo esses dois, para que os seus eguns e os espíritos e energias derrubem, separem e criem a mais cruel e nojenta separação. Deixa a vela firmada do lado. Está entregue, está bonitinho. Outro dia acabou a vela. Fez um dia, no dia seguinte, quando acabou a vela, não importa o horário que você fez do dia. No dia seguinte, você vai pegar esse copo aqui, essa fita aqui, coloca um saco, de preferência preto, se não tiver, vai qualquer um. Leva num lixo, numa fossa, no terreno baldio, na porta do cemitério, despacha lá, coloca no chão, onde for, e pensa e diga o seguinte. Ó, pombagira, sete punhais, te entrego para separar. Acabou o ritual feito, muito bem. Cruel e macabra a separação. É só aguardar o final da coisa e fica na sua e deixa arder, porque vai arder. Esse é mais um ritual do nosso canal, pombagira, sete punhais. Meu nome é pai André Silva. Desejo que você faça o ritual, se necessário for, e tenha total sucesso. Se precisar, entre em contato com o número que está aqui, 5532-991848102. Vamos fazer rituais muito poderosos com orientações espirituais dentro da sua situação. Faça a consulta e vamos ver a sua situação sendo a melhor forma possível resolvida. Axé! Oxidência Nacional O O O O O Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti